O William Clementino, secretário de Política Agrária da CONTAG, nós estamos participando dessa articulação, dessa construção do encontro unitário dos trabalhadores do campo, das florestas e das águas, porque a CONTAG representa um conjunto diverso, por ser uma entidade eclética dos trabalhadores, desses trabalhadores que vivem no campo, na floresta e nas águas. E a CONTAG tem como estratégico um projeto chamado Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que prima em um dos principais pilares desse projeto, que é a reforma agrária e fortalecimento da agricultura familiar com sustentabilidade e políticas públicas para o campo. E nesse momento, nós estamos vivendo nessa contemporaneidade as mesmas questões, os mesmos desafios que os companheiros viveram há 50 anos atrás, quando da realização do primeiro congresso camponês. Que esse primeiro congresso camponês, logo dois anos depois, nasce a CONTAG. E a CONTAG também, nesse momento, faz 50 anos de luta pela reforma agrária e fortalecimento da agricultura familiar como bandeiras estratégicas para o desenvolvimento, com inclusão das mulheres, com inclusão da juventude, da terceira idade e de todas as pessoas que convivem no meio rural. Portanto, a CONTAG tem como principal maneira de defender a reforma agrária para o desenvolvimento do país. E hoje, o Brasil só vai avançar efetivamente no programa de combate à pobreza e à miséria se pautar pela origem da pobreza nesse nosso país.